O DETRAN de Rondônia, mais uma vez, abre oportunidade para capacitação para os motoristas de ônibus, ambulância, de van, que querem se capacitar, que querem ter oportunidade de emprego. O DETRAN abre, mais uma vez, essa oportunidade, a capacitação. A gente vai conversar com o gerente regional do DETRAN, aqui no município de Rolim de Moura, que vai explicar como vai funcionar e a partir de quando, né, que vai acontecer aqui no município de Rolim de Moura, essa capacitação. O DETRAN de Rondônia, através da Escola Pública de Trânsito, ele vem fazendo formações continuadas em todos os municípios, as regionais do estado. Aqui em Rolim de Moura já aconteceu esse mês o curso de formação para o MOP, que é a formação para veículos cargas perigosas, né, e temos aí, para acontecer a partir de semana que vem, inclusive se você quiser se inscrever para esse curso, né, o profissional aí, o motorista profissional, a partir de semana que vem, vai começar o curso de carga indivisível. E até semana que vem, até dia 5 de junho, a gente consegue ainda fazer inscrições. Para quem quer o veículo de condução, de veículo de emergência, né, pode ser para formação ou para atualização, e também o transporte coletivo de passageiros. Essa inscrição só faz presencialmente ou faz online também? Tem que fazer presencialmente, porque trazer toda a documentação, CNH, e a gente vai tirar a cópia aqui e imprimir a taxinha da inscrição. É uma taxa, um preço bem bacana, bem abaixo do preço normal de mercado que o Detran oferece para estar fazendo essa formação, bem como a atualização. Vocês motoristas profissionais, a carteira de motorista, né, apesar da categoria alta, algum serviço aí, algum trabalho, você só consegue obter tendo esse curso profissional. É requisito aí para várias categorias aí de trabalho.